No Vale do Aço, um homem foi preso suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra a enteada, é uma adolescente de 13 anos. A Gisele tem detalhes, é Gisele misericórdia, mas Gisele, eu vou usar a expressão aqui da edição, lamentável. Onde é que se passou esse caso lamentável, hein? Este fato aconteceu no bairro Júlia Kubitschek, em Coronel Fabriciano. Este homem, de acordo com a ocorrência da polícia militar, chegou em casa embriagado e se deitou ao lado da companheira e também da enteada dele, que tem 13 anos de idade. Ao perceber o que estava acontecendo ali durante a noite, este homem estava manipulando a enteada dele e quando ela percebeu isso, ela gritou, a mãe dela obviamente acordou e conseguiu colocar este homem para fora. Só que, olha só, por incrível que pareça, mesmo com toda a situação que aconteceu ali, este homem, depois que se fez silêncio durante a madrugada, ele retornou para dentro de casa e deitou em um local como se nada tivesse acontecido. A companheira dele chamou a polícia, né? E aí que ele foi então levado pelos policiais militares. A adolescente ainda acrescentou para os militares que há mais ou menos quatro dias que este homem estaria perseguindo. Olha só essa situação, hein? A mãe então tomou providência, chamou a polícia, bem fez essa mãe, né? Que ouviu ali os gritos de socorro da filha, ficou atenta para isso e imediatamente chamou os policiais e este homem então foi preso em flagrante, hein? Eu volto com você. E aí está todo enrolado agora, né, Gisele? E a gente tem que preocupar mais com a vítima nesse contexto aí, né? A marca que isso fica para a vida toda da pessoa. E aí E aí E aí Obrigado.